E aí pessoal, continuando aqui a nossa gameplay Diablo 1 A gente tá aqui no level 10, mas acho que já fiz a limpa Então não tem mais o que ser feito, então a gente vai tá prosseguindo para o próximo level que é o level 11 Como é que fazia pra descer? Eu só vou dar mais uma verificada né, se não restou algum cantinho que eu não passei Algum monstro que sobrou né, pois Qualquer monstro assim é valioso né, pra você subir de experiência Mas acho que a gente já liquidou todo mundo, então vamos descer aqui pra próxima fase Level 11 E aqui já estamos no level 11 Então quando você desce pro nível, tenta não avançar tão rápido Vai de pouco a pouco, senão você vai começar a vir um monte de monstro e você não consegue dar conta Então vai dando assim pequenos passos até atrair poucos inimigos E ainda bem que tinha essa porta, se não tivesse assim eu ia apanhar feio aqui né Deixa eu usar um healing aqui É por enquanto tá tranquilo, não vi assim tanto inimigo Mas geralmente não é assim tá, quando você desce e você for andando assim do nada Aí vai vir uma gangue aí e você vai apanhar feio, então tenta não fazer isso Eu acho que eu vou primeiro aqui pra por trás Usar o Firewall Deixa eu usar aqui o O Flash É viu, vocês viram que não faz nem coce dessa magia do Flash Aquele 120 de força realmente está fazendo efeito né Pra um monstrão desse aí ó Ó, com um golpe ele já morre Imagina se eu colocar o máximo que é 250 Nossa mano, aí Aí o negócio vai ficar show mesmo Show mesmo Então veio assim um monte, mas eu consigo matar assim com um golpe Aí meio que eu consigo assim gerenciar né Ainda bem que vinha assim carregado de poção Acho que eu vou usar aqui o Golem Aí ele vai tá assim me ajudando Mas vamos supor, eu quero direcionar Então você tem que controlar ele Você desce, então ele desce Aí você vai pra direita e ele vai pra direita Então você consegue controlar Ele vai assim de acordo com a direção que você tá Ó, você vai na diagonal e ele vai na diagonal Então é assim que você controla o Golem Podia ter uma inteligência um pouco maior né Mas o negócio é bem limitado Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Desce Agora pra esquerda Cadê? Cadê você? Não, 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 vem pra cá Siga o seu mestre Venha É aqui pra diagonal Isso Então é assim que você controla o Golem Eu vou deixar ele indo na frente Pois Ele serve de isca Caramba Eu vou voltar aqui pro meu cantinho Eu vou matar um por um Na fileira indiana Próximo Vem ô caramba Então já fizemos aqui A limpa É realmente Essa porta assim Ajuda bastante Se tiver bastante inimigo Eu vou soltar um Flame Wave Oh Uh Então portal Cadê? 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 O próximo level já tá aqui Oh Flame Wave Aê Matou uns 3 Eu acho Um 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 é por isso gente entre flame wave eu prefiro o firewall é bem mais potente é porque é fogo constante né então o cara entra na fogueira né para tentar te pegar então por causa disso que é mais rápido é mais mais forte nossa se bem que agora ele matou três né porque o flame wave ele teoricamente ele não mata muito pois em vez de ele permanecer no fogo é somente uma passada então por causa disso eu acredito na minha teoria que danifica menos do que o flame wave é uma uma teorias maluca mas eu acho que tem tem fundamento e esse bicho ficou com saudade de mim não tem o que eu vou usar o flame wave gostei dessa magia a ele foi errado é não é o filho da mãe a armadura isso que eu meio nossa Nossa Essa magia é muito boa Eu queria pegar aquela magia do Nova Mas cara, é bem difícil conseguir o livro do Nova Eu acho que Eu vou falar que eu joguei assim várias vezes O Diablo né Eu salvei assim várias vezes Mas Eu acho que nunca consegui até agora De todas as vezes que eu joguei o Diablo Consegui o A magia do Nova Que nem eu comentei em outros vídeos Eu tinha conseguido O Apocalipse O Teleporte Mas o Nova sim, cara Eu nunca consegui até agora É bem raro você conseguir Scroll eu consegui Que é o pergaminho, né Pra magia individual Mas pra aprender a magia Cara, eu não consegui não até agora E a gente já tá Já terminou Já visitamos assim quase todos os cantos Praticamente que terminamos aqui o mapa Foi de boas Não foi tão difícil Graças a magia, né Graças aos Aos farms que eu fiz Durante mais de uma hora e meia Então é lógico que Tinha que ser fácil Fora o Minha força Minha força Minha strength Que também 120 Tá bem forte mesmo Tá muito forte Sobrou um aqui O último dos moicanos Então é Deixa eu dar uma descida Para o próximo level Cara, eu posso falar que Diablo 1 Foi assim Uma revolução Pra aquela época E ainda acho Esse jogo Assim muito louco Se eles fizerem Uma remasterização Remasterização Cara Pode ter certeza Que eu jogo de novo E que mantenha Esse negócio De replicar Então eu vou dar Uma subida Aqui na cidade Vender aqui Alguns itens Deixa eu identificar aqui Gostei do amuleto Essa armadura é boa Ó, vamos ver 41 Mas é que ele dá 10 de tudo E tem resistência mágica Tudo bem que o Armor dele é pouco Né Mas Com o Dexter Que vai ter Adicional De mais 10 Ele automaticamente Vai aumentar A armadura Né Então Vamos ver aqui Deixa primeiro Deixa guardado Aqui o livro Vou deixar guardado Por enquanto Então É Vou cortar aqui O vídeo Né Então É basicamente Espero que vocês gostem Da gameplay Deixe seu like E Valeu Tchau Tchau Obrigado.